Olá turma, TV Cidade, pessoal do YouTube, Instagram, Twitter, Facebook. Estou mais uma vez aqui na praia de Itaiaem, litoral sul de São Paulo. Estive ontem aqui e estava bem chuvoso, bem nublado. Olha hoje como está isso aqui, que dia lindo. O mar ainda é meio que revolto, né? Está muito bonito aqui, ó. E ainda estamos numa época de pandemia, estou aqui com a minha máscara. Mas estou sozinho, tranquilo, então não há necessidade de me colocar. E o que acontece? Logo, logo vai vir o verão, dias melhores virão. Com certeza, essa praia vai estar bem cheia. E aí eu vou estar passando bastante informações sobre os barzinhos, sobre a noite paulista aqui do litoral. Beleza?